Olá, meus queridos! Hoje eu tenho uma mensagem que vai fortalecer o seu coração e, ao final, você vai entender por que muitas vezes Deus fica em silêncio. Se o silêncio de um amigo qualquer já é difícil, imagine o silêncio do nosso Deus. Como é difícil! Houve um momento em que Jesus na cruz estava muito angustiado e Ele disse, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Que momento terrível para Jesus, ver que o seu Pai virou o rosto e não quis olhar para Ele. Deus não olhou para Cristo porque, naquela hora, se Ele olhasse, destruiria todos os homens, arrancaria Seu Filho da cruz e o resultado dessa ação de Deus é que nós não seríamos salvos e estaríamos eternamente condenados. Deus calou-se para que o sangue do Seu Filho Jesus falasse mais alto e, agora, esse sangue tem poder para perdoar até os piores pecadores. Muitas vezes, Deus se cala e não responde para não tirar a nossa bênção. E isso faz parte do projeto de Deus, faz parte dos sonhos dEle para a sua vida. Ele fica em silêncio para que você comece a falar com Ele em oração e clamar do fundo da sua alma. Enquanto isso, Ele está olhando para você e, no momento certo, Ele vai te dar uma palavra e a sua vida irá mudar. No momento certo, no tempo dEle, está na agenda de Deus a declaração da sua vitória e ninguém poderá impedir o que o Senhor fará por você. A Bíblia conta que isso aconteceu com Sara, esposa de Abraão. O Senhor havia prometido a ela que lhe daria um filho e ele se chamaria Isaac. Mas tinham, porém, Sara não podia ter filhos e Deus havia prometido a Abraão uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto as areias do mar. E assim passaram-se dias, meses, anos e era sempre a mesma frustração. Por fim, Sara decidiu resolver aquela situação da sua maneira, por conta própria, porque não soube esperar o tempo certo. Não acreditando na promessa, Sara aconselhou seu esposo Abraão a se deitar com a sua escrava. Assim foi gerado o Ismael, que tornou-se o grande problema até hoje para o povo de Israel. Os muçulmanos representam a descendência de Ismael e como esse povo tem matado o povo de Deus e feito os cristãos sofrerem. Por isso, entenda uma coisa, meu querido. Quando Deus fala com você através da Bíblia, da oração, através de revelações, Ele tem uma promessa, um propósito em mente para a sua vida. Mesmo que pareça estar calado, Deus cumpre o que fala, mas é no tempo dEle. Foram 25 anos para que Isaac, o filho da promessa, nascesse. Sara teve dificuldades para crer na promessa do Senhor, pois já era idosa e o seu corpo não podia mais gerar filhos. E essa atitude também é muito parecida com a minha e com a sua. Por não termos paciência e olharmos apenas as circunstâncias, não esperamos o agir de Deus e queremos fazer tudo do nosso jeito. A Bíblia também conta que Deus ficou em silêncio em relação ao espinho na carne do apóstolo Paulo. Ele insistiu três vezes para que o Senhor lhe tirasse aquele espinho, mas não foi atendido. Até que o próprio Deus lhe disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, é um ponto decisivo. Você está disposto a viver com a graça de Deus? Ou prefere abrir mão da sua fé só porque não teve suas orações respondidas, como você gostaria? Na Bíblia, há muitos homens e mulheres que aprenderam a arte da espera, e um deles é José. Na sua adolescência, José sonhou que um dia ele seria um homem muito influente e poderoso. Mas vemos na sua trajetória de vida que tudo parecia ir ao contrário daquela revelação. Ao invés de reconhecimento, José foi jogado em um poço e vendido como escravo pelos próprios irmãos. Depois disso, ele foi acusado de assédio sexual e preso injustamente. Se não bastasse, esperou por um longo tempo na prisão. Imagine a dor daquele homem que só queria fazer o que é certo e agradar a Deus. Com certeza passava na sua cabeça, por que nada dá certo para mim? Por que o Senhor não me responde e me tira dessa situação? Mas um dia, após treze anos de muito sofrimento, ele finalmente se tornou governador do Egito e viu que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Por isso, meu amado, mesmo que Deus não te responda, Ele está te ouvindo. Ele está te conduzindo para mais perto dEle. Então, se você ora, se você profetiza a vitória, se você crê nas promessas do Senhor, mas o silêncio dEle permanece, continue firme, porque tudo está sob controle. Às vezes, o silêncio de Deus dói tanto, mas é nesse momento que você consegue orar com um coração quebrantado e é esse silêncio que te leva a refletir sobre coisas que antes você não parava para pensar. A Bíblia conta em Mateus 27 que, enquanto Jesus era acusado injustamente, Ele não respondeu nada. O silêncio era a forma dEle fazer o seu povo refletir sobre a sua ingratidão, apesar de tudo que Deus já havia feito para eles. Desde Abraão até o profeta Malaquias, o Senhor sempre falava com o Seu povo através de sinais, milagres e revelações. Mas por causa da desobediência, o povo de Israel ficou 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Esse longo tempo de silêncio foi necessário para que eles refletissem sobre os seus atos e sentissem saudade da Sua presença. Esse período de solidão só terminou com a vinda de Jesus, mas mesmo tendo o Filho de Deus diante deles, não adiantou nada, pois eles continuaram cometendo o mesmo erro ao não acreditarem em Suas palavras. É por isso que quando Deus fica em silêncio na nossa vida, precisamos refletir melhor. Talvez não haja nada de errado conosco, mas muitas vezes Deus já tem falado conosco de diversas maneiras e situações, e o problema somos nós que não queremos ouvir e obedecer. Por isso, meu irmão, guarde essa mensagem no seu coração e aceite o silêncio de Deus. Continue orando e crendo no amor e na fidelidade do Senhor, porque no tempo certo, tudo vai se tornar mais claro para você. Amém? Eu sou o pastor Antonio Junior. Se você gostou dessa mensagem, inscreva-se aqui no meu canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.